E esse é o canal Loucos por Stories. E o canal Loucos por Stories sempre tem os melhores stories dos grandes artistas brasileiros. E a Virgínia Fonseca voltou depois de um dia inteiro sem aparecer nas redes sociais. Nesse sábado ela está de volta e a gente sentiu muita falta da Virgínia com as filhinhas e também do Zé Felipe. Agora a gente vê um pouco do sábado da influenciadora Virgínia Fonseca com as suas filhas. E hoje ela tirou o dia para ficar de boa na piscina e até a Melody está por lá. Um, dois, três e... Outro beijo, outro beijo. Um, dois, três e... Fala bom dia, irmã. Fala bom dia, irmã. Fala bom dia, galera. Fala bom dia, galera. Quer mais um beijo? Fala, fala, fala aqui, titia. Coloca, olha que você está bonita. Para a galera te ver bonita. Nossa, que lindeza. Dá beijo, manda beijo. Que bom que ela tira tudo. Tudo, vai tudo, tira tudo. Tira a piscina. Piscina, você tá aí na piscina? Tá, né? Tem que respeitar essas meias, viu? Para usar tem que ter personalidade, estilo. Vai, gata, já tá? Mandando a boia? Você não espera mais, não? Vai. Eu tô numa fome, bicho. Beleza, hein? Estão todos na piscina. Inclusive, a cunhada Melody está lá, gente, se divertindo com a galera dentro da piscina da Virginia. E hoje, quem fez o almoço super especial foi a Margarete, a mãe da Virginia. A gente tem aqui as imagens da Virginia mostrando. Todo pessoal, inclusive, olha só a Melody aí, Margarete. Até a Tereza está curtindo uma boa piscina hoje. E é isso, gente. Um bom sábado pra vocês. A gente conferiu aqui o sábado da Virginia no canal Loucos por Stories. Gente, hoje, quem fez o almoço aqui em casa fui eu. Um almoço muito simples, né? Frango assado, um arrozinho, uma mandioquinha cozida, saladinha, uma saladinha de legumes. Olha, saladinha de legumes, um macarrãozinho integral, feijão. Então, quem fez o almoço aqui em casa hoje fui eu. Espero que essa galera goste, viu? É comodinha bem básica mesmo, bem simples.